Olá, você já deve ter visto em filmes americanos que um dos pratos que se destacam no café da manhã é o bacon. Mas você sabia que incluir esse alimento na primeira refeição do dia pode ser tão perigoso quanto acender um cigarro? Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o bacon tem tanto potencial cancerígeno quanto fumar. Ao processar a carne para realçar o sabor, por meio da defumação, além do sal, as empresas incluem outras substâncias altamente cancerígenas, como a nitrosamida. Portanto, consumir diariamente 50 gramas de carne processada aumenta em 18% as chances de ter câncer no intestino. Aqui no Brasil, cerca de 40 mil pessoas descobrem que tem a doença, que já é o terceiro tipo de câncer mais popular. A pressão popular para alimentos mais saudáveis parece ser um caminho sem volta. Tanto é que muitos restaurantes e cadeias fast food já estão mudando o cardápio. A rede Burger King acaba de lançar um nugget vegano feito à base de soja e se tornando uma alternativa ao alimento de frango. O sucesso do produto está em manter o aroma e a textura da receita original, porém, sem qualquer tipo de conservante ou corante. O alimento até ganhou o selo da Vegan Society, a mais antiga organização do setor. O Burger King é a segunda maior rede de hambúrguer do mundo e tem como meta ter 50% do cardápio sem carne até 2030. O fígado é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele é responsável por eliminar as toxinas do organismo que adquirimos através da injeção de remédios, bebidas alcoólicas e até mesmo pela respiração. Mas você sabia que a má alimentação pode prejudicar o seu funcionamento? De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, cerca de 20% da população tem gordura excessiva no órgão. A doença hepática já é uma das principais causas de cirrose no país. Além do consumo excessivo de açúcar e alimento embutido, o leite integral também prejudica o funcionamento do órgão. E para dar aquela limpada no fígado, beba muita água e aposte nos vegetais crucíferos como brócolis, couve, nabo e repolho. Eles contêm uma substância chamada sulforrafano que estimulam as enzimas desintoxicantes do fígado. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto